Foi arquivado o processo de cassação do mandato do prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, do PSDB, por nove votos a três. Com o plenário da Câmara Municipal lotado, sendo grande parte servidores da Prefeitura, a votação para o arquivamento ou não do processo aconteceu na tarde e início da noite da última terça-feira. A discussão teve cerca de três horas de duração. A comissão que se reuniu há cerca de um mês, que teve acesso tanto à acusação quanto à defesa, fez a votação, o encaminhamento do relator para que fosse arquivado. E neste plenário hoje, que contou com a participação de muitas pessoas, todo o plenário repleto com a fala, a participação de todos os vereadores ali com suas defesas, com suas acusações, hoje a Câmara decidiu pelo arquivamento deste processo, visto que a defesa convenceu de que não há nada que possa culminar numa cassação do senhor prefeito. O resultado final foi de nove votos pelo arquivamento e três votos para que fosse dada a sequência. houve também uma abstenção e o presidente, que neste caso, neste teatro, foi eu, não vota. Sérgio Azevedo estava sendo investigado por supostamente ter dado declarações falsas após um questionamento da Câmara Municipal. Devido a isso, foi aberta uma comissão para a investigação do caso. A comissão foi instalada por vontade dessa casa, respeitando a vontade dessa casa, e por uma casa do destino, eu fui eleito presidente da comissão. Dentro dos documentos averiguados, percebi, dentro de uma avaliação bem criteriosa e técnica, que existia, sim, divergências entre a denúncia e a defesa. Então, é lógico, por coerência, teria que votar pela continuidade, tendo em vista que a instrução do processo seria o local adequado para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas e aí, sim, dar um relatório complementar, um relatório definitivo para que a gente pudesse avaliar a possível cassação ou não. O vereador Claudinei também esteve na comissão e votou pelo arquivamento. Com certeza, porque nós temos que ter, no mínimo, um senso de responsabilidade. Esta casa tem este senso de responsabilidade no momento de avaliar a conduta do prefeito. Trata-se de um prefeito reeleito, legitimamente eleito pelo povo de Poços de Caldas, e nós, enquanto Câmara Municipal, temos que ter esta responsabilidade no momento de perceber a proporcionalidade dos fatos trazidos a esta casa. Dinei Leno, por uma falha no sistema da Câmara Municipal, não teve o seu voto computado. Mas explica qual seria o seu voto e o motivo. Eu quero ver o prefeito deixando a prefeitura pelo voto popular ou pela Polícia Federal, pelas denúncias que eu fiz na saúde, aqueles valores de 16 milhões de reais que estão sendo investigados. A denúncia de hoje, eu tenho que ser coerente. Eu não faço oposição por oposição. Eu voto com a consciência daquilo que eu acredito. E eu acreditei que essa denúncia, ela não iria prosperar, então, por isso, eu não votei favorável. Isso não me faz ser da situação. A minha oposição ao prefeito é política, aos projetos que eu discordo. Mas nem por isso eu serei oportunista de votar numa coisa que eu não acredito. A abertura do processo de cassação do mandato do prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Ozevedo, do PSDB, foi aprovado na Câmara Municipal na noite do dia 4 de junho, por sete votos a seis. O pedido foi de autoria do vereador Silvio de Assis, do PMB. Procurei ver os pedidos de informações enviados dessa casa para o senhor prefeito e, confrontando esses documentos e também esses pedidos de informações, averiguei que havia mentiras por parte do prefeito municipal nessas respostas. E nessas respostas eu utilizei um pedido de informações do presidente da casa, Douglas Dufu, que foi feito esse ano, onde constatava essas mentiras. Após isso fui me detalhando, me procurando adentrar mais dentro deste caso e vi que realmente tinha mais irregularidades. E o que foi hoje aqui foi uma votação política que a gente, nós já esperávamos, mas isso nada impede que nos próximos meses teremos algo muito, mas muito sério na nossa cidade, porque eu acredito que Poços de Caldas ainda vai dar um escândalo a nível nacional. Gravem o que eu estou falando, a nível nacional. O vereador, autor do processo, fala o que pensa do arquivamento. Hoje tivemos algumas falas aqui que não condiz com a verdade, mas não impede uma resposta mentida ao presidente da Câmara e onde contradiz com um documento da Polícia Federal. Isso é incabível. A procuradora-geral do município também participou da reunião na Câmara Municipal e apresentou a defesa das acusações. O município apresentou uma série de elementos na sua defesa, principalmente a questão de que um processo de cassação é uma penalidade muito severa, que exige observância, inclusive de um decreto federal, que enumera as hipóteses de cassação. E a conduta que estava eventualmente sendo apontada não era uma conduta passível de abrir um processo de cassação, porque deve-se observar a taxatividade das hipóteses elencadas no artigo 4º desse decreto. Considerando isso, a suposta irregularidade ou infração política administrativa não se encaixaria em nenhuma dessas hipóteses. A defesa trabalhou no sentido de comprovar que não houve desatendimento aos requerimentos da Câmara e também não houve falsidade na informação encaminhada, considerando que o prefeito encaminhou o endereço de uma empresa, foi essa pergunta, o endereço da empresa, que ele tinha conhecimento em razão de uma declaração da própria empresa e da secretaria respectiva. Então nós trabalhamos tanto na questão formal, de que não poderia ter sido aberto esse processo, era um processo viciado, mas também nessa questão de mérito, que não houve desatendimento, não houve falsidade. Após a aprovação, a procuradora fala como recebe a notícia do arquivamento do processo. Com muita alegria, conforta sabendo que a justiça foi feita, que realmente a Casa Legislativa leva a sério a questão da soberania nacional, do Estado Democrático e Direito. Então a gente recebe a notícia com muita alegria e agora é focar no bem público, no trabalho em prol da sociedade mesmo, em busca do interesse público.